As imagens impressionam. Câmeras de segurança de estabelecimento comercial próximo ao local do ocorrido flagraram o momento em que, em plena luz do dia, os criminosos chegam e o que está na garupa desce e entra na loja de celulares, se passando por cliente. Após algum tempo, ele sai do local com vários itens, sobe na moto e vai embora como se nada tivesse acontecido. O crime aconteceu nesta loja aqui no centro de Parnaíba. Os lojistas estão assustados, pois apesar do policiamento ostensível na região, os criminosos não têm se intimidado. A gente fica sempre na torcida de ter uma polícia aqui que fica sempre ali no Banco do Brasil, né? Quando acontece, sempre a gente chama e tudo, eles perseguem. Polícia pouca, né? Mas tem. De vez em quando tem umas polícias aqui na Praça da... Mas mesmo assim não é o suficiente para intimidar os criminosos? Não, não, não é suficiente, não. Com a grande quantidade de pessoas que circulam por esta rua em horário comercial, ações criminosas como essa acabam não sendo tão comuns. Mas é por volta do meio-dia, no intervalo para o almoço, que o centro de Parnaíba fica menos movimentado, o que torna estabelecimentos que permanecem abertos alvo fácil para a criminalidade. Fazendo mais, coibir mais, né? Porque se está dando uma coisa corriqueira, pode aumentar mais. Mas acredito que o efetivo policial possa dar um basta nisso, né? Mas o policiamento ostensível, melhorar as coisas. Já aconteceu não só aqui, aqui na Anarança Rua, como também no Calçadão, às vezes o comerciante chega, está a porta arrombada. Eles têm um jeito, mesmo com segurança arromba, entra adentro, leva objetos, roupas, coisas. Aí a gente fica triste, né? É triste para a gente que está no dia a dia da gente trabalhando e quando chega no local está prejuízo do tamanho. A gente fica triste por isso, mas a gente acredita que vai melhorar. A gente fica triste por isso, mas a gente fica triste por isso, mas a gente fica triste por isso.